Esta é a minha primeira vez de um senhor que estava a vendê-los e eu comprei a Vespa no telefone sem a ver. Sou aqui de 70 anos, fui para ver o Rio de Janeiro com o meu pai e o Vespa. Uma etapa que procuramos as capitais do Conselho, onde fomos almoçar a Porto Alto, fizemos uma altura de 160 km, mesmo com a chuva montamos na nossa Vespa e já viemos de pernas, fomos a Fátima, o que interessa aqui é o convívio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora está a começar a chover, o que é mau, pode-se ver. Mas chuva civil não molha, este é o Rio Batejano, pois não? Não, não, não. Pronto. Ora, muito boa tarde, como é que o senhor se chama? André Bacalhau, boa tarde sim. Então, o senhor é a primeira vez que participa na Volta ao Rio Batejano? Não, não, é a segunda. Muito bem. Você está a gostar desta volta de hoje? Estou sim, fora a chuva. Este grupinho que andou a fazer uma pequena volta ao Rio Batejano, não trouxe muitas vezes para hoje porque há pessoas que parece que têm medo da água, mas nós viemos ver a água aqui toda junta na barragem Castelo de Bode. Você deve estar a gozar com os pobres, não é visto? Pois é. Vem cá, põe uma concentração. Não volta ao Rio Batejano. Vai, eu manda a dar uma porrada para cima. Não, uma pedrinha, uma pedrinha. Muito boa tarde, foi com muito gosto que eu recebi aqui estes nossos meios pistas que vieram aqui acabar a etapa aqui da Volta ao Rio Batejano. Ora, daqui é tudo, devolvo a emissão ao estúdio, o repórter Tiago Maurício em direto do Barragem Castelo de Bode. Aqui é tudo, o repórter Tiago Maurício em direto para a Rádio TV. Teste que repetir.